Oi! Oi, Bloxes! Aqui é a Blox Emila e hoje, gente, a gente vai começar essa segundona, essa semana com item grátis. Gente, seguinte, estou aqui na página de um novo evento aqui no Roblox, se chama The Fashion Awards 2021. Vou mostrar como pegar esse item, não é só entrar e pegar, tem que fazer algumas coisas, vou mostrar passo a passo para vocês, então já começa aí deixando o like de vocês, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum promo code, nenhum tutorial de como pegar itens grátis aqui no Roblox, certo, gente? Se inscreveu? Então partiu, vamos lá. Galera, dá o like aí, hein, povo? Ó, seguinte, a gente tem um emblema, a gente vai ganhar aqui um item grátis na própria descrição do vídeo, fala aqui, ó, Earn a free item from the Fashion Awards collection. A gente tem aqui um item grátis para pegar, então vamos aí entrar, eu vou clicar aqui e vou pausar porque a gente muda de tela, então vamos lá. Entramos aqui no jogo, galera, olha que mapa legal, muito paparazzi aqui tirando foto, tirando foto da Blox e Cammy. Gente, brincadeiras à parte, olha que mapa lindo, ó, The Fashion Awards é um evento feito pelo The British Fashion Council, que é o, como se fosse a organização lá da Inglaterra, da Grã-Bretanha, oficial, organizadora de moda. Nossa, bem, nunca vi isso, bem, bem chique esse treco. Olha, a gente entra aqui, é uma passarela pelo jeito, um tapete vermelho, muitos... Bom, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é falar com esse carite aqui. A gente aqui no canto direito da tela, vocês conseguem ver, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui na tela, vocês conseguem. A gente tem aqui uma lista de coisas que a gente tem que fazer. A primeira coisa é Red Carpet Interview, certo? Vamos ver se funciona. Tem que falar com carite, eu não sei se a gente pode... Acho que pode escolher qualquer coisa aqui, né? Vou escolher aqui. Será que funciona, gente? Deixa eu ver. Of course. Vou escolher qualquer coisa aqui, sei lá. Escolhi qualquer coisa aqui. Ah, ah, consegui, gente. Tá vendo aqui? A gente tem que falar com o carite, é um interview. Vamos lá pro próximo. Qual que é o próximo? O próximo é Visit Nominee Showcase. A gente tem que ir lá visitar o Nominee Showcase. Então, partiu. Vamos entrar aqui. Vamos até o Nominee. Muito bonito, né, gente? Olha, é um evento oficial, gente. Então, partiu. Vamos entrar aqui. Nominee Showcase. A gente tem que falar aqui, será que é com a Zaf? Não, não é com a Zaf. Aqui, gente, a gente tem que vir aqui nessa loja. Não sei se é loja, acho que é. Tem que falar com essa garotinha. Vamos lá falar com ela. Ah, o Nominee, tá vendo? Ela tá falando aqui dos Nominees. Enjoy having fun. Pronto, conseguimos. Visit Nominee Showcase. Activate Crystal Heart. Agora, a gente tem que ativar o cristal. Vamos lá. Pra ativar o cristal, galera, galera, a gente tem que ir nesse mês aqui, nesse labirinto. A gente tem que achar um tal de um cristal. Então, partiu. Vamos lá procurar esse cristal. Se a gente acha. Espero estar no caminho certo. Vamos lá. É por aqui, mocinho? Mocinho! Isso daqui é um portal? É um portal. Ah, voltei pro começo. Será que é o do meio? Vamos por aqui. Vamos ver se é pelo meio. Ah, cheguei, gente. Então, é na porta do meio, ok? Tem que chegar aqui. Basta só pisar. É, basta tocar aqui nesse cristal. Ativamos o cristal. Qual que é a próxima missão? A próxima missão é check out fashion items. Bom, gente, a gente tem que... Ai, tem que sair aqui. Ai. Tem que sair aqui do labirinto. Muito fácil. Lembrando, galera, que o labirinto é a porta do meio, ok? Então, vamos sair aqui do labirinto. Alright? A gente tem que voltar lá na loja. Podia estar... Podia... Esse item de provar os itens podia estar junto com o de falar com a menininha, né? Bom, aparentemente, pessoal, a gente tem que clicar aqui, provar algumas roupas, sei lá. Ó, pronto. É só clicar em alguma roupa, gente. Tem roupa de Robux pra vender aqui. Não sei se vale a pena. Ó, vai. Roupa de banana. Essas roupas já estão no Roblox, certo? Bom, mas enfim, gente. Tem que provar alguma dessas roupas. Vamos ver qual é o próximo. O próximo é talk to the stage manager. Acredito que a gente tem aqui para o palco. Vamos achar quem é o stage manager. Será que o stage manager é esse daqui? Não, esse daqui é um jogador. Como que isso? Menino, não me empurra! Um menininho me empurrando. Onde que... Será que é esse carite aqui? Acredito que seja esse carite aqui. Mocinho, você vai me dar o item? Você me dá um... Eu quero ganhar o item, moço. Pera aí, o menino tá na frente. Sai, menininho! Aqui, pera aí. Aff! Pronto, perfeito. You're now prepared to join. Você está preparado, não sei o quê, sei lá o quê. Alguém tá falando, come. Oi, menininho. Oi, bit. Vamos entrar aqui. Ah, tem que entrar aqui atrás, gente. Pelo jeito, ó. Head up to the runway when your look is complete. Ah, a gente tem que se vestir de alguma forma. Onde que a gente prova roupa, moço? Vamos ver, gente. Ok, pessoal. Descobri aqui. A gente tem que clicar aqui nesse negócio que tá pulando a meia hora aqui. Temos que provar alguma roupa. Meu Deus, quanta roupa estranha! Deixa eu ver, né? Vamos ver. Não é que é moda, né, gente? Esse pessoal de moda tem umas roupas assim que praticamente... Ah, esse tem roupa de menina também. Vamos provar uma roupa. Eu quero uma blusa. Vamos colocar... Ah, uma blusa aleatória. Ok. Nossa, umas roupas bem estranhas, povo. Alright. Coloquei aqui o meu look. Vou fechar aqui. A gente agora tem que andar na passarela pelo jeito. Vamos ver se eu ganho o emblema. Não, não é por aqui. Onde que é a passarela, moço? Será que é por aqui por trás, gente? É, é por aqui por trás. Ah, agora a gente tem que ativar, gente. De alguma forma, tem que ativar esses lugares aqui. Onde que ativa? Ah, tem que fazer... Mas como que tira foto? Ah, ok. A gente tem que ativar aqui esses itens aqui embaixo, gente. Vocês estão vendo? Tem várias poses. A gente ativa elas. Clica aqui, ó. Vou clicar na estrela. Vou clicar na estrela. Vamos ver que pose que eu vou fazer. Muito bonitinha. Fiz uma pose. Ativei mais um. Vamos ver se eu ativo o coração. Ó, ativei o coração. É mais outra pose. Tá? Falta só um. Acho que é o círculo. Vamos ver. Não, falta dois. Vou clicar no círculo. Acho que pode ser qualquer um aleatório, gente. Mas tem que clicar embaixo. Ficar em cima desse círculo completo. Clicar numa dessas poses para ativar todos os itens. Vamos ver. Go back to the green room and collect your prize. Tem que voltar aqui, gente, pro green room. Não é green, gente. Descobri que é o... Ó, emblema concedido. Ganhei um emblema. Ok? Ganhei um item grátis. Vamos ver se a gente ganhou o item grátis. Vamos ver se a gente ganhou. Vamos ver se a gente ganhou. Quarto aqui atrás, que não é verde. Muito estranho. Vamos lá ver, gente, se a gente ganhou no Roblox o item. Pessoal, cheguei aqui na página do Roblox da Cami. Vamos lá em Avatar. Vamos ver se a gente conseguiu esse item grátis. Vamos lá. Recentes. Acessórios. Não tô achando aqui o item. Onde tá o item grátis, gente? Pessoal, é o seguinte. Demorou mais ou menos uns 40 minutos pra esses óculos aparecerem BFC Gold Opera Glasses. É esse daqui, gente. Tá? Vocês podem ver. A Cami tá usando aqui, ó. Olha. Então, gente, se acontecer a mesma coisa com vocês, tenham paciência. Não é bug. Ganhou um emblema? Desencana. Espera e volta depois que eles vão aparecer. Ok? Muito importante. Se você chegou... Tá vendo uma importante chegar até o final do vídeo, gente? Vocês não iam saber. Iam ficar desesperados achando que não tinha dado certo. Ok? Vamos ver quantas pessoas vão comentar que assistiram até o final do vídeo. Bom, Bloxies, promo code item grátis aí aqui no canal da Bloxie Cami. Se inscreve, deixa o like aí no vídeo, gente. 40 minutos esperando aqui, galera. Eu mereço um like, hein? Então, até o próximo vídeo. Beijocas da Mila!